Olá, a Saneuro retomou a campanha Fique em Dia, que tem o objetivo de ajudar os clientes a quitarem os débitos com a empresa. Na primeira edição da iniciativa, realizada entre 15 de março e 30 de abril deste ano, 258 clientes negociaram suas dívidas com a Saneuro. Já nessa segunda edição, a meta é alcançar um número ainda maior de moradores da cidade, oferecendo condições atrativas que abrangem todas as categorias de clientes, residencial, comercial, industrial, social e filantrópica. Dessa forma, as pessoas que possuem contas vencidas até dezembro de 2023 poderão parcelar suas dívidas em até 36 vezes, sem a cobrança de multas e juros. E aqueles que optarem pelo pagamento à vista receberão descontos. Os clientes interessados na campanha Fique em Dia podem negociar suas dívidas de forma presencial em uma das unidades da Saneuro. Na sede de Ouro Preto, ela fica na avenida Juscelino Kubitschek, número 717, loja 3, no bairro Vila Itacolomi. E em Cachoeira do Campo, a unidade da Saneuro fica na avenida Pedro Aleixo, número 630, loja 25, no Shopping Jardins e Street Mall. As duas unidades funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 5 da tarde. O serviço também está disponível por meio do canal de atendimento pelo WhatsApp, pelo número DDD 11 950 2064 24. Mas fique atento, a campanha Fique em Dia vai até o dia 30 de junho. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.